Noites que não passam, dias que não amanhecem Caminhos que não tem fim, são meus dias longe de ti Andando sem direção, sozinho na contramão Sem saber pra onde, que rumo devo seguir Assim sou eu, longe de ti, sem saber pra onde, pra onde Sem direção, andando sozinho na contramão Assim sou eu, assim sou eu, dependente, tão carente do teu amor Não me deixa sozinho, sou dependente de ti, Senhor Sou dependente de ti, Senhor Noites que não passam, dias que não amanhecem Caminhos que não tem fim, são meus dias longe de ti Andando sem direção, sozinho na contramão Sem saber pra onde, que rumo devo seguir Assim sou eu, longe de ti, sem saber pra onde, pra onde Sem direção, andando sozinho na contramão Assim sou eu, assim sou eu, dependente, tão carente do teu amor Não me deixa sozinho, sou dependente de ti, Senhor Sou dependente de ti, Senhor Assim sou eu, longe de ti, sem saber pra onde, pra onde Sem direção, sem direção, andando sozinho na contramão Assim sou eu, assim sou eu, dependente, tão carente do teu amor Não me deixa sozinho, sou eu, dependente de ti, Senhor Sou dependente de ti, Senhor Sou dependente de ti, Senhor